E aí galera, beleza? Mesmo dia aqui, domingo dia 7, vocês já viram a primeira parte do vídeo De dia, a gente tava acertando o carro, fazendo o primeiro mapa aí pra eliminar Aquele que tava sentado do meu lado é o Gustavo Chagas, também conhecido aí como Mosquito Ele é piloto de drift, tem vídeo no canal também, andando do carro dele, andando on-board na BMW dele de drift E também é tuner, o cara é foda, foda, foda mesmo Eu vou deixar na descrição aí o Instagram dele, tá? Vocês podem chamar ele, fala que quer fazer o mapa no carro Ele não faz só em rondata, tá? Ele faz mapa no geral, ele acertou um 350Z biturbo daqui Ele é muito sinistro Mas eu vou fazer um logzinho agora de noite, aproveitar que a temperatura abaixou um pouco De dia o IAT tava um pouco alto e tal, ele queria ver como o carro ia se comportar de noite Ele já mudou o mapa lá, ainda não me passou Mas vai me passar, vou subir o mapa aqui Mas aproveitar nesse mapa, ver como o carro vai se comportar lá na pista que tem um espaço pra dar uma puxada Fazer um log, terceira marcha e terceira e quarta marcha Mas a história dessa rondata é engraçada Porque eu tenho ela na gaveta tem um ano, basicamente, vai Um pouco mais de um ano, mas um ano, vai Que tá lá guardada, entendeu? Comprei porque um amigo meu comprou um carro Ele tinha essa rondata, um estágio 5 e tal E um carro muito bem montado, só que ele não tinha condição de pegar o carro com tudo E as peças eram muito boas Eu falei com ele, cara, a rondata pelo menos é um preço só Você acha no mercado de 3 mil Agora o pessoal tá pedindo aí um pouco mais A minha é a rondata com bluetooth e tudo mais Mas aí ele me vendeu a rondata Tava lá no lado da roupa esse tempo todo Esperei fazer a revisão desse carro Tem uns 2 mil quilômetros que fez, né? Regulagem de válvula, troca de óleo, troca de vela Então, assim, pra deixar o carro perfeito de hardware Pra fazer um mapa, né? Que se adeque à melhor situação possível Aí, a gente fez isso aí hoje Então, amor Vamos aprimorar também um golinho aqui, um golinho aqui Quem me conhece, né? Já viu meus vídeos, sabe que esse carro aqui tem só o Castelite E o abafador traseiro da Lusian, LA07 E tem também o SRI, da Race Chrome, eu acho Marca nacional Então, assim, não tem nada de mais É um carro estágio 3 Mas muda demais o carro A rondata... Nossa senhora Bem bizarro, bem bizarro mesmo Mas aí, vamos ver Animei de novo com o carro Estava meio desanimado Não é que estava desanimado, né? É um carro dia a dia Mas, porra A rondata da outra... Outro ônibus, sabe? Tô até vontade de fazer mais coisas agora no carro Mas... É bom demais esse carro Bom demais Que isso Carrinho desse Infelizmente Vão ser poucos daqui em diante, né? E também muito caros, né? A BMW trouxe agora a M2 Competition Manual 28 unidades só É um carro de 400 reais A Porsche também tá trazendo aí os GT4 Novo Também com... Ó, GT4 Novo É, GT4 Novo GT4 Novo Manual Tem o... O GTS Novo também Manual , o... Assim... A Porsche mantém essa linha mais tradicional de motores aspirados Com o câmbio manual Que pra mim é de tocada um dos mais... É uma das coisas mais sensacionais que existem É... É... Eu não sei se eu já vou ter postado o vídeo da M3 Quando eu postar esse vídeo aqui É improvável que sim Mas vocês viram o vídeo da M3 Se já tiver postado O que é um V8 aspirado manual Alemão Entendeu? Se vocês não viram ainda Que eu não lancei Vocês vão ver quando eu lançar esse vídeo O carro é muito massa E uma coisa que é muito mais barata Do que performance É experiência, tá? A experiência de guiar um carro Não é intrínseco a potência do carro E pouca gente entende isso Entendeu? Eu me divirto mais num carro desse do que no GTI Eu me divirto mais num carro desse do que num TTRS É... Por quê? Isso aqui é experiência Tá? É experiência Não performance Performance vai depender do seu bolso Entendeu? Não do seu carro Não do seu carro Você pega um GTR aí Um 911 Turbo Gasta 200 mil Você tem um carro de 1.200 cavalos na roda Entendeu? Mas quem tem a grana pra comprar um carro desse E gastar mais uma fortuna de preparação Então assim Eu sou mais ligado à experiência do que performance Sempre foi assim É... E não sou puxar sacos de uma marca Quem me acompanha no canal também sabe disso aí Não tem preferência por A, nem B, nem C Se for falar uma marca minha de paixão É... Porsche, né? E McLaren São duas marcas que me... Realmente eu... Eu bato palma Mas no geral eu sou uma pessoa muito tranquila Em relação a carro Eu sou entusiasta Não fanboy É... Mas voltando ao assunto do vídeo que é a rondata Olha só umas coisas legais que dá pra fazer Se eu apertar o botão aqui Do cruise control E segurar pra baixo O RPM do carro Ele vai se tornar um medidor de AF Então olha só Apertei e segurei Olha que legal Ele tá lendo AF E... O que representa cada número desse aqui do RPM Seria o valor Que tá aí com 1 na frente Ou seja Tá lendo aí 14,5 15 de AF Mandando de boinha Se eu der pé Vai pros... Lá em cima vai pra 12 e pouquinho Igual tava subindo ali Entendeu? Ó... Tem pé Vai cair pra 12,8 Ó... 12,5 Então assim... É... Tem engraçado Deve tirar uma foto disso aí É... Então assim... É um negócio que não... Que não tem no... No... Vamos dizer assim no carro, né? Passar porque tá muito de noite já Quarentena Não gosto de parar não E apertou aqui e ele volta Ele também tem o controle de largada Igual vocês viram na primeira parte de manhã Né? Que você consegue mudar aqui no... Também no controle de cruzeiro Você consegue trazer dos 5.000 Que tá setado lá no computador Na rondata Na central do carro E diminuindo até 3.000 Né? Então assim... Pro meu carro com o pneu que tá Eu dei uma puxada lá Vocês viram que ele está distracionando Talvez com o pneu melhor Ele ia grudar mais Então 5.000 seria top com o pneu melhor É... Se eu for sair na próxima vez Eu sei que eu posso diminuir um pouquinho Que não tem necessidade de sair com 5.000 Aí eu venho aqui Aperto o botãozinho aqui pra baixo Pronto, ele volta É... Que é outra coisa que não tem no carro original É... No mais Resposta de acelerador Sensacional Muito melhor do que o original E o ganho de 1.000 a 4.500 Que foi pra onde ele puxou o VTEC Absurdo, tá? É... Digo que... Eu... Não passei o carro no dinamômetro ainda Vídeo futuro aí GTI e SI no dinamômetro Original e mexido, tá? GTI em todos os mapas O SI Vou tirar o mapa Vou subir de novo Então... Vai ter... Vai ter o vídeo também No Servitec, tá? E vou mostrar Explicar o porquê De usar uma correção Não usar uma correção Tudo Vai ter um vídeo bem completo, tá? É... Até esqueci o que você está falando Ah tá Mas assim Ganho muito grande De baixo RPM Então Eu dou pé de baixa Eu não preciso reduzir Igual antes Assim, não preciso Vou dar pé Carga total Mas eu dou uma pé De leve Tipo fazer Vou mudar de faixa Até vir no carro Não preciso reduzir Igual antigamente Entendeu? É... O XU tem um ganho De uns 30 40 cavalos Tá? De... Até 4.500 RPM Comparado com o original O pico da potência Lá em cima mesmo Ele está girando Até 8.700 Tá? Eu não sou rondeiro Raiz Vamos dizer assim Que fica cortando Giro, né? Então Sempre estou Trocando a marcha antes Mas eu sei que ele bate Quase os 9.000 No... No ponteiro aqui É... Em alta O carro realmente Melhora um pouco Mas... É coisa Bem... É... Vamos dizer assim A diferença é bem menor Do que De baixa Deixa eu deixar o vidro aqui De baixa O carro Ele realmente Ele mudou De baixa Mudou de verdade Então vou fazer o seguinte Ele falou que fazer Duas puxadas Eu vou aproveitar aqui Vou fazer a puxada de terceira Logo Passar o sinal Entendeu? Quem sabe o sinal fecha Até Desligar o VSA Eu vou apertar O botão aqui Que é Data Log Então é o botão de baixo E... Quando passar pra quarta marcha Tirar o pé Eu apertar de novo Então ele vai salvar o log Depois eu vou mais pra frente Tem um espaço maior Terceira Quarta Engatar a quinta Tira o pé Sem carga Deixar o carro Reduzir Aperta de novo Ele vai desligar O log Ele vai finalizar o log Então vamos fazer aqui Tem que ficar esperto Primeira, segundinha Terceira De leve Dois mil giros Terceirinha Data Log Pisei Vamos lá Abri o VTEC De novo Apertei aqui Data Log Finalizado Então é isso aí galera Chegando aqui na frente Que tem um espaço Um pouco maior Passar uns sinais Aqui Eu vou até Chegar um pouco mais rápido Lá Pra não ficar Alguém na minha frente Mas depois do viaduto Ali A gente faz uma terceirinha E quarta marcha Até o corte Joga a quinta E deixa o carro Reduzir Olha a cara entrou Show Fechar o vidro Bondata É um negócio muito louco E dá pra fazer acerto De carro turbo Supercharger Tudo aqui Entendeu Eu acho que um dos poucos projetos Que tem Utilizando uma injeção Diferente É o do Brake Boost Tem um canal no YouTube também Mas tem um Instagram O dele está usando o FuelTech Que é bem doido também Pra gerenciar E tal O mal-caldeira é um projeto Bem agressivo Um carro Aí de mil cavalos Então Aqui eu devo estar com uns 200 E pouquinho Mas vamos lá Vamos reduzir aqui Jogar a terceirinha Reduz mais Mais, 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 mais Mais Data log Vamos embora Terceirinha VTEC Obrigado Obrigado Amém. 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 Ficar com o dedinho preparado aqui. Sai de. 2 mil aqui assim ó. Datalog pé. Farol alto. VTEC. Pronto. Acho que deu pra fazer uma. Uma. Um datalog legal. Isso aí galera. Videozinho. Só sobre. Com data eu acerto esse carro. É. A gente vai ter um videozinho. Lá na. No dinamômetro. Falando sobre. Como funciona o dinamômetro. Não há normas. Passando GTI. Passando esse carro. Mapa original. Remap. É. Digo. Com mapa né. Sem mapa com mapa. Vou explicar a diferença de feedback. Para. Para. Mapa. Os tipos de feedback. Um monte de coisas assim. Focado mais para a preparação. Né. E. Vou ver se eu faço outros vídeos dessa forma também. Mais. Informativos né. Muita gente. Me pergunta umas coisas no inbox. Na. Do. Instagram. É. Realmente eu vejo que não tem muito conteúdo. É. Eu tenho. Tem o Murta. Que faz um conteúdo legal aqui. O. Fletal. Tesla. O Fletal. Faz também. O Barata. Faz. Um negócio maneiro. Mas. Acho que. Sempre é bom agregar né. Então. Se tem como fazer. A gente faz. É isso aí galera. É isso aí galera. Compartilha com seus amigos os vídeos. Tá. Não só esse. Qualquer outro que você achar legal. Isso ajuda demais. O algoritmo do YouTube. Ele entende. Vocês gostam dos vídeos. E começam a indicar. Os meus vídeos. Para todo mundo. Na plataforma. É. Isso ajuda a crescer. E também dá vontade de fazer mais vídeos. É. Então é isso aí. Valeu demais. Se não me seguem no Instagram. Sigam lá. LCF Club. E. Se vocês querem fazer um mapa. De Civic SI. Com o cara que é fera. Gustavo Chagas. Mosquito. Também tá o Instagram dele lá embaixo. Na descrição do vídeo. É. Pode entrar em contato. Falando que você viu o meu vídeo. Ou. Que era o cara fazer o mapa. Ele. É um cara super tranquilo. Super gente boa. E vai responder vocês. Beleza. Valeu demais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.